Beleza, ele tá bugado! Ele tá bugado! Uhul! Ah, não tá mais bugado ainda! Pessoal, sai daí! Sai daí, pessoal! Corre, pessoal! Por que não peguei o taco? Fala aí, galerinha! Antes de liga pra ver, eu sou a Kino Roblox Breaking in Story, gente! Quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like! Gente, estamos aqui no... Não sei como que fala direito, mas ok! Né, gente? Então, esse jogo aqui, gente, provavelmente vocês já sabem ou não, né? Não sei! Mas esse é um jogo que você está em uma casa e está de mudança! Pois é, só que vai aparecer uns caras querendo roubar sua casa! Eu acho, né? Sei mais ou menos, mas... Ih, o caminho deixou a gente já! Mas ok, gente! Eu já vou entrar aqui no caminhão que já vai ir pro mapa, gente! Beleza? Cadê o povo? Vamos, povo! Vamos, gente! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Todo mundo vem aqui! Vem, vem, vem! E, gente, eu peguei esse daqui, ó! Esse saco de batata aqui, né? Que no início você escolhe ser criança ou adulta! E os adultos, gente, você consegue pegar esse taco aqui ou ser médico! Ou médico, sei! Ou médica, né? Não sei! Mas ok! E... Bora, gente! Vamos, vamos, vamos! Vamos, gente! E, gente, também tem criança aqui, ó! Por exemplo, eu aqui, que sou essa daqui, ó! Assustado aqui, ó! Quero meu saco de batata! E tem a pessoa que tem um ursinho, gente! Esse ursinho faz você ficar invisível! E a gente tá abandonando as pessoas! Mas tudo bem, gente! E o jogo já vai começar aqui, né? 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 Calma! Está ficando tudo branco! E agora vai começar... Vai, vai! Gente, agora já realmente está começando o barulho do carrinho! Ok, ok! Parei, 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 gente! Para de cozinar! Para, para! Para de cozinar! Meu Deus, tá! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem! Beleza, né, povo, né, gente? Já começou! É o meu saco de batata, né, gente? Beleza! Vou pegar já a maçã aqui, ó! Gente, no início eu sempre tento pegar comida! Ó, ó! Aqui já tem... Ah, não, não tem! Achei que ia ter! Tá! Aqui, aqui não tem! Aqui, 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 aqui... Não temos! Não temos comida! E a pessoa ali tem a... Tem a pessoa médica, né? Beleza! Agora vamos procurar, vamos procurar... Cadê a comida? Achei a maçã! Boa! Abre aqui, abre aqui, ó! Abre aqui, abre aqui, ó! Aqui, aqui, ó! Aqui, ó! Vem! Aqui, ó! Ó, abre, abre, abre! Abre, abre! Ai, boa! A pessoa abriu, gente! Só que agora está muito escuro, né? Mas a gente não consegue entrar? Não conseguimos entrar! Mas sabe o que tem lá no porão, gente? Lá tem armas para a gente atacar os caras que vão vir aqui tentar coisar a nossa casa, né? Vai ter vários ataques! E estamos, ok? Gente, tem uma Coca-Cola aqui! Tem uma Coca aqui, ó! Ó! Uhul! Eu roubei a Coca... O coisa aqui, a Coca... A Cola... A Cola... A Cola... O negócio se chama cola, né? Mas ok! Tudo bem, né, gente? Será que já abriram aqui? Não! Está muito escuro ainda! Mas ok! Tudo bem! Eu vou... Calma, gente! Deixa eu ver esse aqui! Gente, tem um quadro que tem um cro... Um cofre que tem um monte desse... Desse daqui, ó! Do... Do refrigerante! E vamos ver aqui... Meu Deus! Ok! Achei! Boa! É esse daqui, ó! Boa! Isso aqui vai ter um código! E se a gente errar, a gente toma dano! Pessoal, não tente! Ok, né? Beleza! Caminhão em movimento! É, o caminhão está parado! Então, né? Beleza! Beleza, né, gente? Agora eu vou pegar uma caminha aqui, né? Para me dormir! Ok! Você vai ficar sozinha, pessoal! Ah, eu quero pegar um quarto que tem adulto! Para mim... Para os adultos me proteger, né? Senão eu vou estar rascada! É! Tá, né? Acho que aqui deve ter, né? Eu não gosto tanto de rosa! Não! Não gosto! Mas... Você não pode dormir... Gente do céu! Eu já comecei caindo! Ok, né? Beleza! Beleza, né? Beleza! Está muito escuro, né? Ai! Parece que eu fico entalada ali! Mas ok! Aqui, 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 aqui... Ah, pera aí! Acho que o cara... Acho que a pessoa encontrou aqui atrás, né? Não sei como que a pessoa encontrou a chave do porão... Mas agora a gente precisa de uma lanterna... Né? Calma! Será que tem aqui? Não, não tem! Gente do céu! Calma! Será? Ah! Tá! Tudo bem! Tudo bem! Aqui vai aparecer os caras da pizza, gente! Beleza! Vem, caras da pizza! Quero... Quero comer pizza! Abre, abre! Aê! Abre a... Ó! Júlia Capelha abriu a porta! Abriu a porta, né, gente? É entregador de pizzas! Uhul! Pizza! Fechei a porta na cara dele! Eu já tava fechando a porta na cara do moço! Nossa! Tirei a sorte! Peguei uma fatia... Uma fatia grande, gente! Essa fatia... Ela recupera mais vidas! Tem umas pequenininhas aqui! Recupera muito pouco! Já se tira... Menor do que a minha mão! Pois é, né, gente? Essa eu tira azar... Essa eu tira azar... Eu só quero ficar... Pera aí! Tá, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Não... Não... Cadê? Não! Tem aqui! Ué! Tá, né? Só espero que ninguém... Tá, beleza, beleza! Eu só espero que ninguém seja... Eu espero que o meu quarto não seja atacado à noite, né? Eu vou ficar aqui porque todo mundo tá aqui, então eu vou ficar aqui também! Beleza! Olha lá o povo tudo aqui, piscinha! Ó! Ignorar, gente! Ah, não! Não vou ignorar, não! Não! Ixi! Todo mundo ignorou! Não! Gente do céu! Mas, gente, eu espero que não seja preocupante! Pois é, né? Todo mundo quis pular! Nossa! Gente do céu! Todo mundo pulou! Ninguém quis assistir! Eu não devia ter clicado pra pular pra vocês verem, gente! Me desculpa! Ai, me desculpa! Nossa! Tirei o lado mais ruim, mano! Aqui é o lugar onde os moços vão vir, gente! Tô lascada! Já era! Ai! Eu tô lascada! Esse quarto vai ser atacado! Deixa eu pular da cama! Deixa eu sair da cama, jogo! Por favor! Os entes do céu! Tô lascada! Aqui é o lugar onde eles vão vir! Ai! Ai! Tô lascada! Já tô clicando pra pular! Pula! 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 Ai! Ai, os moços! Ai! O moço tá aqui, gente! Quem tem um bagulho? Quem tem um bagulho? Beleza! Ele tá bugado! Ele tá bugado! Uhul! Ai! Eu tô mais bugado! Pessoal, sai daí! Sai daí, pessoa! Corre, pessoa! Porque eu não peguei o taco! Ué! Ih! Já? Já? Acho que é porque a gente tirou a sorte que o moço tava bugado, gente! Temos sorte! E temos sorte! Uhul! E temos sorte! E temos sorte! Ok! Parei! Parei, gente! Agora a gente vai ter que proteger todas as janelas, gente! Gente! Pois é, né? Eu tive o azar, né? De tirar a parte que os caras vêm, né? Eu não tinha pensado muito nisso, então... Beleza? Já foi! Já foi uma! Gente! Tem que tampar até o vaso! Se vocês não saibam! Tampa o vaso! Tampa o vaso! Ué! Não dá pra tampar o vaso, não? É! Então como que as pessoas tamparam o vaso? Ah! Ué! Gente do céu! Era pra dar pra tampar o vaso! Calma! Isso daqui é novidade! Câmera de segurança 3 online! Sente-se para ver! Quero sentar! Você encontrou ele! Vai! Ai! Como assim eu perdi vida? Que? Mano! Eu não sabia que perdi a vida assim, ó! Não sabia! Sério, não sabia! Mas ok, né? Beleza! Vou pegar esse daqui... Gente! É... Tampar mais aí, né? Tampa mais! Tem um vaso pra tampar também, né? Se não me engano, só que eu acho que não vai dar pra tampar... Tampa a porta! 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 A porta! Ai, meu olho! Peraí! Pronto, gente! Pronto, pronto! Tamparam direito, será? Tamparam! Peraí! Tamparam aqui também direito? Não! Tamparam, gente! Olha só! Pronto! Agora tampei! Tem que tampar tudo direito! Até o treco do rato! Ah, achei que dava pra tampar a coisa do rato também! Tem que tampar a privada, gente! Pois é! Não, é sério, gente! Tem que tampar a privada! Como é que tampa a privada? Ué! Aê! Foi, foi, foi! Foi! Ai! Tampa a privada! Tampa a privada! Tampa, tampa! Aê! Foi! Tampamos a privada, gente! Uhul! Olha lá! Tá, né? De bonogo! De bonogo, né, gente? Tampamos a privada! O sentido que faz? Nenhum! Mas ok, né? Será que tamparam direito esse? Tamparam! Beleza! Você fez um ótimo trabalho! Beleza! A gente fez um ótimo trabalho! Vamos segurar muito bem, né? Só que não, né? Nessa próxima noite vai aparecer dois! Né? Olha! Foi aqui mais curto de casa! Boa! Boa, boa, gente! Enquanto isso, todo mundo vai querer abrir aquele cofre! Só que a gente não tem a chave... O coiso tem um porão! Ah! Como que faz pra... Ah! Eu quero pegar uma fatia de pizza! Eu quero! 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 Eu quero uma fatia de pizza! Eu quero recuperar meus 15 de vida! Provavelmente não vou ser sorteada! Provavelmente, né? Só tem eu e a menininha aqui sentada na mesa! Oxi! Tá, né? Tudo bem! Vai! Vai, gira! Gira a pizza! Gira, gira, gira! Gira! Meu Deus! Ok! O moço já tá vindo! O moço já tá vindo! Meu Deus! Estamos lascados! Olha lá! A pessoa já querendo... A pessoa já querendo... E mandar os moços pra baixo! Estamos lascados! Calma! Eu posso sair daqui? Eu posso! Boa, boa! Mas eu quero... Ah! Eu tô sozinha! Eu estou sozinha! Vai, menininha! Dorme, dorme, dorme! Dorme, menininha! A gente vai estar lascada! Vamos! Meu Deus! A nossa janela está toda tampada! Está toda marrom! Uau! Não sei se isso vai ser suficiente ou não, né? Barulho da chuva! Tchau, barulho! Barulho da chuva! Tchau, barulho! Ok! Parei, parei! Eles vão vir aqui, né? Sabia! Ai! Não vieram! Não vieram! Pá, pá, pá! Pá, pá! Vamos observar aqui, né? Provavelmente aqui eu corto do lado sim, provavelmente. Uau! Você não vai dormir agora! Deixa o primeiro jogo! Eu tô dormindo mesmo assim, hein? Tá, peraí! Eu quero vir aqui pra pegar mais coisa, ó! Ó! A gente precisa escapar desse daqui, hein? Ó! Nosso quarto não foi atacado, mas a gente sobreveu! Ok, ok! Não faz sentido? Não faz sentido, mas... Gente, o moço tá ali no porão! Não vão! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Ué, tem barreira! Eu não consigo atravessar! Deixa eu voar! Boa, boa, boa! Agora a gente corre! Sabe por quê? Porque tem um moço vindo ali! Sabe por quê? Aquele moço ali é do mal, gente! É o chefe do... Do... Dos moços que... Dos moços que atacaram a gente na primeira noite! Quer dizer, do moço, né? Parece um infantil vindo aqui, mas não é! Eles parecem gigantes! Se esconde! Se esconde! Eu vou me esconder aqui, ó! A sozinha! A sozinha! Mas... Mano, eu sou a sozinha que tá aqui! Mano, eu tô sozinha! Isolada! Tá diante de mim, gente! Negócio meu! Pelo menos eu tenho só companhia! Companhão! Não sei a palavra! É companhia? Acho que é, né? O moço é... Acho que ele é meio velho, né? Sei lá por quê, né? Só acho... É... Beleza! Eu quero... Ai! Aqui, ó! Aqui não é mais seguro! Calma, eu preciso ficar dentro dessa bolha, senão eu tô lascada! Olha lá o moço, gente! Eu já sei como derrota ele! Já sei! Mas... Gente, corre pro porão! Para o porão, gente! Se falei errado... Tá, tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! A gente corre pro porão, né? Porque senão a gente vai estar lascado e a gente vai ir pra bala! Quando aparecer a mensagem tá segura! Beleza! Corre! 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 Corre, gente! Corre! Zoom! Eu quero pegar o... Aquele... Achei! Esse daqui, ó, gente! Esse daqui dá mais dano! Beleza! Peguei! Peguei! Cadê o código? É... Três... Três... Manejo! Três... Dois... Cinco... Quatro... Dois... Dois... É dois... Cinco... Quatro... Dois... Dois... Cinco... Dois... Quatro... Dois... Certo! Certo, gente! Meu Deus! Nossa! Não sabia que era aí que dava pra pegar a escada! Aqui é o dinheiro! Vamos roubar o dinheiro, gente! Ok! Parei! Parei! Já tem uma massa aqui! Beleza! Beleza! Tudo ok? Tudo ok! Já vai ter gente aqui vindo! Por isso... Esse daqui acho que é o que mais dá dano! Olha lá! Felipe caiu! A peçoinha foi pra vala! A peçoinha foi pra vala! A peçoinha tá bem, a peçoinha tá bem, a tadinha, a tadinha! F peçoinha, gente! Comenta F nos comentários! Só pra quem tá assistindo até aqui, né? Peçoinha fica pra longe! Fica pra longe! Fica longe! Bora, peçoinha! Ataca! Ataca! Vai, 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 vai! Somos só crianças! Somos só crianças! Mas vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! Eu quero pegar o dinheiro! Calma! Eu quero dinheiro! Socorro! Quem me ajuda? Vai, vai, vai! Eu quero pegar o dinheiro, gente! Eu quero pegar o dinheiro pra mim comprar mais saco de batata! Não! A peçoinha morreu! Ela foi pra vala, gente! Cadê o dinheiro? Vai, peçoinha, gente! Temos que coisar ela! Temos que mandar isso aqui pra vala também! Vai pra vala! Vai pra vala! Beleza! Clica aí! Agora vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Precisamos comer! Senão a gente vai ir pra vala, gente! Não! Eu tô sozinha! Ah! Eu estou sozinha! Eu estou sozinha! Gatinho! Gente! Nunca... Nunca toque nesse gato! Ele vai te dar dano! Só tem três sacos de dormir! Estou sozinha! Estou sozinha! Tadinha de mim, gente! Eu tô sozinha! Só eu, gosminha e o gatinho, gente! Tadinha de mim! Tadinha de mim! Só tem três sacos de dormir pra mim! Beleza! Tadinha de mim, gente! Eu tô sozinha! Mas ok! A gente vai ganhar pelas façunhas que não ficaram até o final comigo! Ai! Ai! Estou triste! Mas tudo bem! Tudo bem! Ai! Vai! Pula! 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 Corre, gente! Corre! Sabe por quê? Corre! Por quê? Eu tenho... Abre a porta! Abre a porta! Por quê? Eu quero abrir a porta! Boa! 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 Corre! 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 Eu preciso colocar o código? Ok! Aqui, ó! 25! 25! 4! 2! Beleza! O quê? Quanto dinheiro? Meu Deus! Estamos... Eu tô rica! Gente! Achei que ia aparecer o... Achei que ia aparecer aquele coiso lá! Achei que ia aparecer aquelas... Aquelas colas! Essas daqui, ó! Eu sei frio! Mas não! Mas ok! Pois é, né? Tá muito destruída! Gente! Não pisem nisso! Porque vai dar dano! Sério! Dá dano! E não escorregue no gelo! Olha, ó! Deu... Deu menos 15 de... De vida pra mim, gente! Tadinha de mim! Sabe o que que eu vou comprar pra mim? Eu vou comprar... Eu vou comprar... Mais um saco de batata! E... Ah... Tá! Vou comprar mais uma... Mais um desses! Eu quero ficar com bastante comida, gente! Porque como eu tô sozinha... Vai ser mais difícil de eu sobreviver! Então vou precisar de mais comida! Entendeu? Já vou recuperar minha vida toda aqui! Porque eu já tenho... Porque eu já tenho dois sacos de batata! Então não vai ter problema, né? Já tô correndo aqui pra cá, né? Pra casa novamente! Corre, corre, corre! Agora estou com a minha vida máxima, ou seja, não tem perigo, né? Mas é sério, mas tudo bem, gente! Eu vou estar sozinha! Eu vou estar sozinha! É... Então... É... Eu sou a única que tá aqui, gente! É... É pra mim ir lá pro esgoto? Oxi! Tá, né? Tudo bem, tudo bem! Enquanto isso, eu vou pegar a escada e ir lá pro... Ir lá pro sótão! Tem coisa lá! Deixa eu ver se a escada tá aqui! Tá aqui a escada! Então eu quero pegar a escada, ó! Como é que pega a escada? Gente, a escada não quer pegar! Ué? Era pra mim conseguir pegar a escada? Gente! Tá, né? Tá meio bugado, tá meio bugado! Mas tudo bem, né? Tudo bem! Tudo bem! Está ficando tarde! Está ficando tarde! Eu sei que tá ficando tarde! Tarde! Né? Beleza! Agora eu já vou ir pro meu quarto! Pro meu quarto rosa! Não, vou ir pro meu quarto azul! Porque... Porque aqui, ó! Ó, prontinho! Você não pode dormir agora! Mas eu quero! Tá, né? Ok! Já vou ficar aqui na cama, se não... Porque daqui a pouco, né? Ah, é! Vai vir o cara da pizza! Esqueci! Vai vir o cara da pizza! Eu não quero abrir a porta, mas vou ter que abrir a porta! Vou ficar sozinha! Vou ficar sozinha! Quer dizer, estou sozinha, né? Tá, né? Beleza! Só preciso do bagulho! Do prato! Só que eu não quis comprar! Por que não? Porque... Porque senão eu teria que gastar o dinheiro em outras coisas sem ser essas comidas aqui! Mas ok! Beleza! Sente-se na mesa! Eu vou ter que abrir de qualquer jeito a porta, né? Mas ok! Ué? Aqui dava pra se esconder? Nossa! Não sabia! Mas ok, né? Ok, ok! Beleza, né gente? Vamos abrir a porta! Então senão a gente... O que que acontece se a gente não abrir a porta, hein? Porque geralmente vai vir aquele... Olha, ó! Olha, ó! Ó o moço! Não! Não quero abrir! Ele vai ficar batendo? Eu não quero sua pizza, moço! Eu não quero sua pizza! Moço? Eu vou ter que realmente abrir? Ou ele vai invadir? Ah, eu vou ter que abrir, né? Tá bom! Eu sou a única que tá aqui mesmo, né? Não sei o que que acontece se eu não abrir a porta! Ai, ai! Já tô aqui preparada pra mandar ele pra vala! Olha a barulha! Ó, você é mais fraco porque você é mais criança! Nossa! Beleza! Agora eu vou ter que mandar esse cara pra vala, né? Sozinha! Sozinha, gente! Tem esse detalhe! Sozinha! Derrote o cara da pizza! Não! Tô com preguiça! Ok, gente! Brincadeiras à parte! Calma! O que que eu faço? Moço! Ai! Ei! 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 Ui! Você não me pega aqui ou me pega? Me pega sim! Não! Boa! Agora é só bater! Agora bate, 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 bate! Ué? O cara acordou! Ou não? Não! Ah! Acordou sim! Ai! Ai! Não! Não! Ai! 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 Sou muito ninja! Vai! Bate, 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 bate! Bate, bate! Bate no caraco! Bate no moço! Ai! Beleza! Só eu ficar pulando aqui em cima, gente! Tá tudo tranquilo, né? Ah! Vou ficar batendo nele mesmo assim, ó! Sozinha é mais difícil! Sozinha é mais difícil! Porque todo mundo me abandonou Vou bater mesmo assim Eu tenho muita vida moço Você não Bate, bate, bate Assim é mais fácil Assim é mais rápido Apesar dele me dar 3 de dano Ele já tá com a metade da vida Eu mais Luta é do século Eu versus o moço maior Eu versus o cara da pizza O cara da pizza falsa Deixa eu comer tudo mesmo Eu quero derrotar o moço aqui Vai, vai, vai pra vala Vai pra vala Meu Deus Deixa eu pegar uma pizza Beleza Pronto Agora eu vou vir ali pro meu quarto Sozinha Prontinho Tenho que dormir E os moços já tá ali de novo Eu decidi ficar aqui no quarto azul Porque é mais perto da escada Eu vou comer Um Esse E uma armação Pronto Porque daí eu vou ficar com quase a minha vida máxima Porque provavelmente Não, vai vir dois caras aqui Será que eu consigo chegar até o final do chefão? Olha lá Negócio minha Você está quase enterrado sobre o travesseiro Mas tudo bem Tudo bem Negócio minha Né Não sei como eles conseguem Ah Agora eu sei como eles conseguem escalar É Tem aquelas pedrinhas grudentas Né Ok Brincadeiras à parte Beleza, né Provavelmente vai atacar Eu vou Eu tive tanta sorte Os moços devem estar ali Mano Do céu Eu tive muita sorte Eu quero dormir Gente do céu Eu tive muita sorte agora Sabe por quê? Porque eles não atacaram o meu quarto Eu estou feliz Eles estão feliz Né Beleza, beleza Corre Corre, gente Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cuidado, a gente só abre a porta, né A gente sai correndo pro esgoto Gente O bom Eu só preciso tomar muito cuidado no esgoto Pra mim não cair Pronto Agora eu vou ficar parada Porque senão eu posso ir pro lado de cá Meu Deus Beleza, moço Você tá vindo Uhul É Pra mim entrar o esgoto Vai, vai O nome do moço Então é assustador Beleza Corre Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Vai Deixa eu ir Corre, 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 corre Apesar do... Gente, eu só preciso tomar cuidado Se eu cair aqui, já era, já era Ninguém me salva e eu tô ascava Né? Não tem como ninguém me salvar Porque eu tô sozinha aqui no servidor, né? Infelizmente Beleza, corre, corre, corre Só preciso tomar muito cuidado Ai, meu bovinho, calma Eu já estou chegando no final Sim É rapidinho, só preciso tomar cuidado com os pulos, gente Porque se eu errar, já era Já era E eu vou ter que derrotar o boss sozinha Porque só tem eu aqui, né? Beleza Pelo menos eu tenho bastante comida Eu errei reiniciando Beleza, reiniciar Mas o que é isso, gente? O que é isso? Mas o que é isso? O reiniciou falando Meu Deus Ué, cadê o moço que vai aparecer? Cadê? Oi, moço, tudo bom? Porra Onde eu vou? Pra onde eu vou correr, moço? Me explica pra onde eu vou correr Moço Ele vai olhar pra cima, dar um salto Cadê? Ele entra debaixo da terra Daí você vai ali Oi Tudo bom, moço? Oi Ok, né, gente? De banalhão, de banalhão, né? Beleza Eu tenho Um Contando com as maçãs todas Três, quatro, cinco comidas Na verdade eu tenho Mais trinta Hora de você ir pra vala Né? Mas ok Meus servos acordem É hora da limpeza Eu vou fazer a limpeza pra você, ó Vai, empurra Ai Que? São três Caraca Nossa Não é muito não, moço Três contra um Beleza Todo mundo Ai Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô indo pra vala, gente Socorro Ai Ai, 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 ai Ai, come, 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 come Come, come Ai Vai, vem, vem Vem Aquele moço ali tá quase indo pra vala Ai Tô morrendo, socorro Socorro Ai Ai Socorro Socorro, 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 gente Meu Deus Eu morri, socorro Morri Oh Eu fui pra vala Ixi, gente Não deu muito certo, não Ai Que? Ué Eu vou ir pro lobby, gente Ah Puxa Ah não Não consegui vencer Tava sozinha É Então, gente Como vocês poderiam ver Eu não consegui vencer o chefão Porque tava sozinha Mas tudo bem, gente Pelo menos eu cheguei bem longe Mas Comenta isso O que você achou do vídeo Se você gostou Ou não, né Não sei, né Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau